Achavam que iam nos tirar, se eles achavam que o bani, o PT. Você está lembrado que uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT, o Jorge Borraus. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país. Hoje nós estamos aliados com o PSOL, com o PSB, com o democrático, com o PCdoB, solidariedade, com a rede, é que é tanto partido, gente, é tanto partido que está na nossa frente que se a gente sozinho já ganhava as eleições, imagina todos nós juntos o que vai acontecer nesse país. Não é só ganhar, é ganhar e governar.